Se a gente quer uma economia da cultura forte, se a gente quer que os autores tenham o pagamento justo pela sua criação, se a gente quer garantir o acesso pleno da sociedade brasileira a esses conteúdos culturais, se a gente quer segurança jurídica para que os investidores tenham capacidade de ter o retorno pela sua e a harmonização desses diversos direitos. Então, o Ministério da Cultura não só considera plenamente justificado o esforço que nós estamos fazendo de apresentar à sociedade um projeto de modernização do direito autoral como sentimos como uma obrigação. Desde que nós chegamos no Ministério, nós estamos trabalhando a cultura como fato simbólico e o papel da gente é criar infraestrutura, garantir a liberdade de expressão plena na sociedade brasileira e estimular, apoiar e fomentar o desenvolvimento cultural da sociedade.